Música Todo mundo! Hoje se inicia uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu vou falar sobre cervejas artesanais. E pra quem não me conhece e chegou aqui através desse assunto, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu já sou youtuber, tem 7 anos. O canal surgiu inicialmente pra falar sobre maquiagem, moda, mas conforme os anos foram passando e os assuntos e interesse foram mudando, hoje o canal é minha vida, eu trato sobre tudo. E uma das coisas que eu mais amo é cerveja, então por que não trazer esse assunto pra cá? Eu não sou expert, eu não sou sommelier, eu sou apenas uma pessoa que gosta muito, que é fissurada por esse universo, que bebe cerveja pra caramba, que estuda muito sobre isso e vai começar a compartilhar experiências. E trocar informação é sempre muito legal. Pra esse primeiro vídeo, eu pensei em fazer um guia de cerveja para iniciantes. Pensando que muito aqui do meu público é leigo nesse assunto. Então eu quero introduzir de uma forma bem básica pra que vocês comecem a entender. E conforme for passando os vídeos, essa série for avançando, a gente vai avançando também no assunto. Eu já tenho uma lista muito legal de vídeos que eu pretendo trazer nessa série pra vocês. Mas vamos começar pelo básico. Nós temos duas grandes famílias de cerveja, que tá aqui no meu quadrinho, ó, que são as Ales e as Lagers. Ô produção, mostra aqui mais de perto. Aqui, ó, nós temos duas grandes famílias, que são as cervejas de alta fermentação, chamadas de Ales, e as cervejas de baixa fermentação, que são as Lagers. E aqui todos os estilos que compõem essas duas famílias. Parece ser muita coisa, né? Mas eu juro que é fácil. Nós também temos uma terceira família de cervejas, que são as Lâmics, que são cervejas de fermentação variada. Mas nós não vamos falar sobre ela. Vamos focar nessas duas grandes famílias, que são mais comuns, mais comerciais, e que vocês vão lidar com elas na sua vida. Vamos começar falando da família Lager. As cervejas Lager são as de baixa fermentação. Ou seja, a fermentação delas acontece em temperaturas mais baixas. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que vão ser cervejas um pouco mais suaves e mais amenas. Seja no paladar, seja no aroma. Eu sempre aconselho as pessoas que estão iniciando nesse mundo, que vão fazer a troca da cerveja comercial, que vão trocar lá a sua Skol, sua Brahma, sua Kaiser, pela cerveja Premium, pra que não tenha aquele choque no paladar e estranhe muito. Sempre começar pelas Lagers e pelos estilos mais comuns, como o Pilsen, como o Premium Lager. Enfim. E nós temos a família Ale, como você quiser, que é exatamente o contrário. São cervejas de alta fermentação, onde a fermentação acontece em temperaturas mais altas, o que ocasiona da cerveja ter um paladar mais encorpado, um aroma mais intenso, e normalmente também são mais alcoólicas. Essas duas famílias totalizam mais de 50 estilos de cerveja, então é cerveja pra caramba! É muita coisa aí pra gente conhecer e pra gente degustar juntos. Mas hoje eu vou falar só de alguns estilos de cada família pra vocês. Os mais conhecidos, os que vocês vão encontrar mais à venda. E depois a gente vai se aprofundando juntos e conhecendo outros e outros estilos. Começando pela Lager, nós temos o estilo Pilsen, que na verdade eu acho que é o mais conhecido e o mais fácil das pessoas se adaptarem e apreciarem, porque ela é uma cerveja extremamente leve, um tom de amarelo bem clarinho, e é uma cerveja bem transparente, de sabor super ameno. E diferente do que muitas pessoas acreditam, as nossas cervejas comerciais aqui do Brasil, elas não são Pilsen. Elas são light lagers, mas não caracterizam o estilo. E na verdade eu acredito que eles dão o nome de Pilsen pras nossas cervejas, mas pras pessoas já saberem mais ou menos do que se trata, do que realmente seu estilo. Nós também temos a cerveja Viena, que ela já tem a coloração mais acobreada. A cervejaria Bierlandi até fez o rótulo dela com um ruivo, assim. Enfim, a cor dela é bem bonita. Ela já é uma cerveja que leva malte torrado, por isso a coloração é um pouco mais escura. Também tem notas no sabor, no paladar de caramelo, nozes. Então ela já é um paladar um pouco mais complexo, um pouco mais diferenciado. Algumas chegam já ao nível de amargor mediano, e é uma cerveja bem interessante de vocês provarem. Outro estilo dentro das lagers que eu decidi falar pra vocês é a Amber Lager. Que é uma cerveja que particularmente eu gosto muito, e eu gosto muito de usar ela pra apresentar cervejas premium artesanais para os meus amigos. E ela é uma cerveja, como o nome já sugere, com uma coloração mais âmbar. Também chega ali pro nível do acobreado. Então foge daquele padrão de Pilsens, de light lagers que a gente tá acostumado. E normalmente o paladar dela é um pouco mais adocicado. Então é uma cerveja que eu considero ser muito fácil de agradar paladares que não estão acostumados com muito amargor, com muita complexidade. Então é uma cerveja que eu gosto muito, e que eu indico todo mundo aí anotar no caderninho e ir atrás. Hoje é muito fácil de encontrar esse estilo em diversas cervejarias brasileiras, e em diversos supermercados. Aqui, por exemplo, onde eu moro, que é no interior, a gente encontra facilmente em supermercados, e nem precisa ser super redes de hipermercados, não. E agora, partindo pra dois estilos de cervejas mais escuras na família Lager, que eu curto pra caramba. Primeiro é a Dunkle. Já é uma cerveja de coloração bem mais escura, e no paladar a gente percebe as notas de malt torrado, que remete muito ao sabor de café e de chocolate. Ou de café, ou de chocolate, ou de ambos. É uma cerveja muito interessante pra harmonizar com comidas doces, pra dar aquela quebrada do sabor do malt torrado mesmo. A gente tem uma cerveja nacional que tem um ótimo custo-benefício dentro desse estilo, que eu gosto muito, que é a Aizen Badankle. Inclusive, eu tenho sempre ela na minha geladeira. Hoje em dia, a Aizen vai estar custando cincão no mercado. Eu acho que ela respeita muito as características do estilo, então dá pra você ir se aventurar, experimentar, sem ter um super investimento. E a última lágrima que eu vou falar pra vocês é a cerveja Bocke. Que ela tem já uma coloração marrom, avermelhada, bem escura. E uma das características dessa cerveja é ter um teor alcoólico um pouco mais elevado. E no paladar, normalmente, ela tende a ser um pouco mais adocicada. Agora partindo pra família Eu, que é a minha aqui, ó, amadinha do coração. E eu vou começar falando de um dos estilos mais populares, mais conhecidos, e que também é um dos que eu mais recomendo pra vocês começarem, que é a cerveja Vais. Que normalmente é servida nessa taça aqui, que eu acho super bonita. Que é a nossa cerveja de trigo. Normalmente ela tem uma cor dourada, meio encorpada. E ela tem uma característica muito forte no paladar, que é ter o retrogosto remetendo a banana e a cravo. E com certeza ela é uma cerveja que eu recomendo você, que tá saindo, fazendo essa transição da cerveja comercial pra cerveja artesanal, a começar degustando. Porque ela é super mais refrescante, mais suave, mais fácil de tomar. Depois vamos para as Pale Ale. E dentro das Pale Ale eu vou inserir a nossa IPA, minha amada IPA, que você sempre me vem falando e postando fotos, porque é um dos meus estilos favoritos, que é a India Pale Ale e a APA, que é a American Pale Ale. As Pale Ale normalmente são cervejas também de coloração dourada, indo pro acobreado. E a característica principal é no paladar, que é muito mais encorpado e mais amargo. Principalmente quando ela passa a ser IPA ou APA, onde tem muito mais adição de lupo, o que torna a cerveja muito mais amarga. Muitas pessoas ficam com dúvida na diferenciação da IPA e da APA. Na verdade, elas são cervejas bem similares por estar dentro desse estilo de Pale Ale. A APA, que é a Pale Ale americana, ela leva lúpulos americanos, o que confere um sabor mais cítrico, assim como um aroma também. E a nossa IPA, a India Pale Ale, que na verdade ela foi feita por ingleses. Olha a linha de história. Na época que eles colonizavam a Índia, e a viagem de navio demorava muito. Então pra conservar mais a cerveja, eles tacavam mais lúpulo ali dentro. E o lúpulo também tem ação antibiótica, o que era muito bom, porque na época, né, condições sanitárias, a medicina não era muito desenvolvida, enfim. Era ótimo pra esse pessoal que ficava tacado no navio. E esses lúpulos são assertivos, então o que torna a IPA bem mais intensa e amarga. É um estilo que eu particularmente gosto muito, tanto a IPA quanto a APA, porque elas são cervejas de paladar super encorpado, bem amargas. Mas o aroma cítrico, frutado, acaba tornando elas muito agradáveis, pelo menos ao meu paladar. Eu acho muito difícil quem tá fazendo a transição, sair de uma Skol, ir pra uma IPA e gostar de primeira, porque a diferença no paladar é gigantesca. Provavelmente você vai beber e tomar um susto. Por isso eu sempre recomendo começar pela Família Lagra, depois quando partir pra dizer eu ir na Vaz, porque assim você vai treinando o seu paladar pra ir tomando cervejas de paladar mais complexo ou mais intenso. Pausa. Agora vamos partir para dois estilos escuros. Primeiramente é a Porter, que é ela que deu origem ao estilo que eu vou falar em seguida. Leva aquelas notas de malte torrado que remetem ao café ou chocolate, nozes. Ou seja, lembra muito a Dunkle e a Bocke, do estilo Lagra. Só que por ser uma Enio, ela tem o paladar bem mais encorpado devido a alta fermentação. E também o teor alcoólico normalmente tende a ser mais mediano. Agora vamos falar da Stout, que é um dos meus estilos favoritos. Aqui ó, amadinhos mesmo, queridinhos. E como eu falei pra vocês, a Porter deu origem a ela. Então ela segue várias características muito similares, só que de uma forma bem mais intensa e encorpada. O teor alcoólico normalmente tende a ser bem mais alto. O paladar, as notas de café e de chocolate, tentem a ser bem mais pronunciadas. A Stout normalmente se divide em dois tipos, que é a Dry Stout, que tem um final mais seco, e a Sweet Stout, que aí remete mais ao adocicado. Ela já tem uma espuma bem mais cremosa, numa coloração de beige, fugindo daquela espuminha branca que a gente tá acostumada da cerveja. Ela com certeza já é uma cerveja de paladar bem mais intenso. Então eu recomendo começar pelas escuras lá na Lager. Lá pela Bocke, pela Dunkle, passar pra Porter e aí chegar na Stout. Pra que você já esteja com o seu paladar bem treinado. E assim você possa degustar e apreciar muito mais o que essa cerveja tem a te oferecer. Esses foram alguns dos estilos que eu acho principais, bem entre aspas, talvez só sejam mais populares, dentro dessas duas famílias. Mas ambas juntas totalizam mais de 50 estilos. Então acho que assim vocês conseguem ter uma base bem interessante pra começar. E a partir daí, desses estilos que eu descrevi pra vocês, vocês conseguirem ir se jogando, ir conhecendo e indo mais a fundo. Tem duas informações que eu sempre acho muito interessante vocês prestarem atenção no rótulo das cervejas que vocês vão estar comprando. Um é o ABV, que é o nosso teor alcoólico. Porque o teor alcoólico influencia muito no paladar. Normalmente quando o teor é mais alto, o paladar se torna mais intenso. E o IBU, que é o que classifica o amargor da cerveja. Eu acho que o amargor é o que mais assusta as pessoas, principalmente quem tá começando. Tipo, eu não gosto de cerveja muito amarga. E eu entendo, porque quando eu comecei eu também não gostava de cerveja amarga. Mas eu acho que tudo é uma questão de treinar mesmo o paladar pra estar recebendo e sabendo apreciar os determinados estilos de cerveja. Então, resumidamente, cervejas que tem o IBU de 1 a 15 são cervejas bem amenas, bem levinhas, bem fracas em questão de amargor. De 15 a 30, cervejas medianas. De 30 a 50, cervejas bem fortes. E de 50 pra cima é Hope Red. É cerveja que é paulaço no amargor, então se você tem receio, não se joga nelas, vai com um pouco mais de cautela. Normalmente acima de 50 são IPAs, APAs, Stouts. Então realmente cervejas que tem essa característica. Então vamos começar com calma pra não assustar. Mas uma dica que eu sempre dou pra todo mundo. Se você tomou uma cerveja que você não gostou, achou muito amarga ou muito adocicada, não julga todo o universo cervejeiro e falando Ah, eu não gosto de cerveja artesanal, vou voltar pra minha escola. Não tem algum problema, cada um faça as suas escolhas. Mas existe uma infinidade de estilos. E se você não gostou de um, com certeza vai ter outro que vai agradar muito mais o seu paladar. Então não desista. Toma uma IPA e achou lá uma paulada, vai lá pras lagras. Toma uma Amber que eu recomendei pra vocês, que eu falei que ela é mais suave, mais adocicada. Depois parte pra uma Pale Ale. E depois quando o seu paladar pedir uma coisinha assim, mais fortezinha, aí se joga nesses estilos. Muitas pessoas me perguntam sobre taças. E eu vou fazer um vídeo bem chuchu beleza pra vocês, detalhadamente sobre tudo isso. Eu sou bem louquinha das taças. Essas aqui são só as minhas preferidas, eu tenho mais algumas. Mas uma coisa que eu falo pra todos os meus amigos e pra todas vocês que me perguntam é gente, taça é importante, faz diferença? Faz sim, mas você não precisa pirar nas taças. Não ter a taça correta não vai impedir você de degustar sua cerveja. Então primeiro se foca em conhecer os estilos, em entrar nesse mundo, em se adaptar com sabores, com paladares, ver o que te agrada ou não, pra depois pensar em taça, beleza? Ter um copo americano ou um pinch, que é esse tipo de copo aqui, ele super resolve a sua vida, porque vai te permitir tomar fora da garrafa ou da lata. O que eu acho que isso sim faz diferença, tomar fora da lata ou da garrafa, porque vai permitir que você observe a coloração, que sinta muito mais o aroma e consequentemente, na questão do aroma, o paladar seja muito mais aguçado, que você consiga ver a formação de espuma. Então tem um copo bem básico no começo, você não precisa pirar nas taças, deixa que taça a gente trate aí mais pra frente. E seja muito curioso, se joga, experimenta. Aqui no Brasil a cultura cervejeira tá crescendo cada vez mais, eu tô muito feliz com isso, cada vez eu tô vendo mais eventos acontecerem, vá nesses eventos, conheça pessoas do meio. Tem muitos grupos legais no Facebook que falam de cerveja artesanal, e assim, eu adoro, eu faço parte já de alguns. E lá o pessoal troca muita informação e se ajuda demais. Experimente um estilo, se não gostar, experimenta outro. O tio Google é um super amigo, quando eu comecei no mundo de cervejas artesanais, eu me deparava com uma prateleira cheia de opções, e eu não sabia o que uma queria dizer, o que aquele estilo representava. Eu pegava o nomezinho, tacava no Google e via a descrição das cervejas, que me dizia se ela era mais amarga, se ela era mais adocicada, mais encorpada, enfim. Então isso é uma ajuda super grande. Esse foi o nosso primeiro vídeo, bem basicão, pra introduzir vocês nesse meio. Eu espero muito que tenham gostado, e que agora esse fim de semana já vá no mercado da cidade de vocês, para ali na sessão de cervejas especiais, dê uma olhadinha e coloque um rótulo no carrinho de vocês. Uma coisa que eu aprendi, eu tento passar pro máximo de pessoas possíveis, é beba menos, mas beba melhor. Os vídeos dessa série vão ser postados mais ou menos a cada 15 dias. Os demais vídeos, porque eu posto dois vídeos por semana, vão ser os outros assuntos tratados aqui no canal. E eu também vou postar bastante vlog, principalmente dos eventos cervejeiros aqui da região, porque a cultura cervejeira tá borbulhando bastante, principalmente aqui onde eu moro, que é Pelotas, e eu tô super contente. Eu também já tenho plano de eventos em outras cidades, São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, e eu espero muito, muito mesmo, de verdade, que vocês tenham gostado dessa ideia, que vocês embarquem nessa comigo. Vamos brindar muito por aí. E se gostaram desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha aqui embaixo, isso vai ajudar muito na divulgação. Pega o link e compartilha no seu Facebook, marca os amigos que curtem cerveja, manda pro pessoal que você conhece, joga o link aí num grupo sobre cerveja que você participa, marca aqueles amigos que não conhecem sobre, mas que você quer apresentar o mundo cervejeiro pra eles. Vamos chamar mais e mais pessoas pra essa família. E é isso, esse vídeo foi feito com muito carinho mesmo. Fazia tempo que eu não estava tão empolgada em trazer alguma coisa aqui pra vocês, e tô torcendo pra que vocês entrem nessa comigo. Se gostou, dê aquele joinha, comenta, se inscreve no canal pra estar sempre por dentro aí dos conteúdos. Um super beijo, e a gente se vê no próximo.